Já à noite, nas horas calmas, sozinhos vamos voar, o vado para o coração, que andam praia cantar, por os bairros de Lisboa, desce as calhas da boirama, vai por lá da cruz, madragoa, que andam por espelhos de alfama. Silêncio, deixem-me ouvir as guitarras, tangendo canções visadas, cantando uma voz louca. Silêncio, deixem-me ouvir este fome, fatinho de ter andado por aí, no pouco em boca, mas dizem que agora o fato vai suportar os queixos, vai por tristezas doada, sem querer saber de siúdo, fiz que vai andar tranquilo, jurar como a sala tiver, se assim é, vamos ouvi-lo, de ter andado por aí. Silêncio, deixem-me ouvir este fome, fatinho de ter andado por aí, no pouco em boca. Silêncio, deixem-me ouvir este fome, fatinho de ter andado por aí, no pouco em boca. Silêncio, deixem-me ouvir este fome, fatinho de ter andado por aí, no pouco em boca. Por aí, de boca em boca.